Teremos Arena de Natal no Clash Royale? Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E Arena de Natal no Clash Royale Rapaziada, é o seguinte Hoje eu vou trazer pra vocês uma imagem A imagem é esta que tá aqui do lado, rapaziada Seria a Arena de Natal Será que teremos uma Arena de Natal no Clash Royale? Não, não, pera lá, calma aí, calma aí, calma aí Rapaziada, é o seguinte Esta Arena de Natal nada mais é do que uma arte criada pelo meu brother Dragon Stick Como eu disse pra vocês em outro vídeo aí Onde eu trouxe a Arena Titã e a Arena Selva Que ele também criou e a galera tava passando aí Pela, pela, pela... Toda a internet falando que vazou uma imagem Da Arena Titã, da Arena Selva Na verdade ele criou isso daí E a galera acabou passando aí pra todo mundo Como fosse um vazamento Neste caso também Essa Arena Natal é uma ideia criada por ele E ele trouxe aí Montou aí pra gente essa arena E falou e mostrou aí pra gente Como ficaria uma arena totalmente Voltada para o Natal Uma arena comemorativa, digamos assim É óbvio que o Clash Royale não vai fazer uma arena de Natal E no resto do ano Ficaria a Arena de Natal lá Não tem muito sentido, né rapaziada Bom, ele faz um ótimo trabalho Como eu já disse no vídeo anterior E neste vídeo também É o seguinte O link dele tá aqui na primeira linha da descrição Tá aqui na tela também pra vocês darem uma olhada E pra fortalecer aí O canal dele Pra ele continuar trazendo as novidades pra gente Algumas criações, algumas coisas muito loucas Se inscreve no canal dele agora mesmo Ele tá quase chegando a 300 mil inscritos Como o nosso canal também Então bora lá fortalecer Quero todo mundo se inscrevendo lá Se você se inscrever Coloca lá a hashtag Vim pelo Bruno Clash Ele já vai saber que você veio por aqui Ele vai responder Ele trocou uma ideia comigo Já falei com ele Ele vai responder todo mundo, beleza? Então é isso daí, mano E agora vocês vão ficar com um pouco Sobre o vídeo de criação dele, cara O trabalho dele de criação Das arenas, dos baús É algo inimaginável Então fica com essa imagem O vídeo oficial aí O vídeo dele Que ele fez Essa arena de Natal O vídeo completo, como eu disse Tá aqui na descrição, rapaziada Beleza? Então é isso daí Espero que vocês curtam esse vídeo E me digam aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam Deste conceito Dessa arena de Natal E do canal do Dragon Beleza? Então é isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Mete o like E assista agora O vídeo do Dragon Stick Partiu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.